Música Pai, eu moro agora abençoando, consagrando novamente a vida do Heitor, porque ele pertence a Ti, ele é do Senhor, ele será um grande homem de Deus, o certo do Senhor, o homem que teme a Ti, Pai, eu moro crendo, ó Deus, que ele irá impactar as nações, ó Deus, com o Teu Evangelho, com o Teu testemunho, Pai, nós abençoamos, pedindo ao Senhor, que o Senhor dê ele saúde, graça, Pai, separe uma boa hora, prepare os médicos, os enfermeiros, ser com cada um deles, ó Pai, vai iluminando, ó Pai, a mente da Jamaica, do Felipe, vai preparando, ó Deus, vai dando sabedoria, Pai, graça, ó Deus, na educação do Heitor, vai capacitando-os, ó Deus, para que eles possam, ó Pai, lembrar de quão bom o Senhor é, porque o Senhor que os presenteou com essa dádiva, Pai, nós te louvamos nesta tarde, credo que o Senhor está aqui conosco, credo que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, no nome de Jesus, amém, amém. 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 Que o Senhor fala assim, essa é a lei, isto é, com os decretos e ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês nos compram, na terra para a recalvação e para dela tomar a pós. Versículo 4 Rebouça, ó Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor do seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças Que essas palavras Que hoje me ordeno Estejam em seu coração Ensine-as com persistência A seus filhos Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deixar E quando se levantar Amarre-as com um sinal Nos braços E prendas na testa Escreva-as nos batentes Das portas de sua casa E de seus filhos E eu trouxe para o Felipe Uma resolução Você já viu aquele filme Corajosos? Quem não viu Assista No filme, Felipe Eu fiquei tão emocionada Eu acho muito bom No filme Os pais Eles se posicionam Nos seus lares Como sacerdotes E eles fazem uma resolução E eu queria convidar o Felipe Para fazer Esse caso de pé Ele é jamaica E aí eu vou falar Vocês são testemunhas Tá? Fique tranquilo É algo assim de Deus Amém E eu vou falar e você vai repetir Em forma de oração Cada coisa eu vou orar Tá bom? Eu Eu Solenemente Solenemente Determino Diante Diante de Deus Assumi total responsabilidade Por mim Minha esposa E meus filhos Eu vou amá-los Protegê-los Servi-los E ensiná-los A palavra de Deus Como líder espiritual Da minha casa Amém Eu vou ser fiel A minha esposa Amar e honrá-la E estou exposto A sacrificar minha vida Por ela Como o bispo Morreu por mim Amém Eu vou abençoar Meus filhos E lhes ensinar A amar a Deus Com devoção Dedicação Eu vou treiná-los Para honrar a Deus E para viver Com responsabilidade Eu vou enfrentar o mal E buscar a justiça E amar a misericórdia Eu vou orar pelos outros E tratá-los com bondade Respeito E compaixão Eu vou trabalhar Prontamente Para prover As necessidades Da minha família Eu vou perdoar Aqueles que me fizeram mal Assim como Eu vou pedir perdão Aos que prejudiquei Eu vou aprender Com meus erros Me arrepender Dos meus pecados Caminhar com integridade Com o homem Teme a Deus Permite a Deus Eu vou procurar Honrar a Deus Ser fiel A sua igreja Obedecer a sua palavra Obedecer a sua palavra E seguir a sua vontade E seguir a sua vontade Em nome Em nome de Jesus Amém Esse momento É um momento Muito sonhado Por nós E assim Eu sabia que se contagiava Não, gente Fica muito sensível Mas assim É o momento Mais importante Na minha vida É uma realização De um sonho Sem dúvida O Senhor Trouxe leita Para nossas vidas Assim No momento dele A gente esperou Por um tempo Mas Deus permitiu Que fosse na época dele Uma delícia Obrigada a isso E obrigada A todos Que estão aqui Cada um Que está aqui Faz parte Das nossas vidas E é isso aí Vai todo mundo Chora Vem Vem